Como é que a gente faz? Precisa ali informar o CPF na nota, é isso? Bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, Mariana Marcelo. É isso, Mariana. Nós temos um programa que busca estimular o cidadão a solicitar a aquisição do documento fiscal no momento da aquisição, tanto de serviços quanto de produtos. E é importante que para fazer jus a esse desconto, ele coloque ou peça ao atendente para colocar o CPF no cupom fiscal ou na nota fiscal de aquisição de produtos. Qual que é a importância, até mesmo para o Estado também, desse CPF na nota? Por quê? A gente, às vezes, fica meio sem saber. Passa ali uma compra no supermercado, a atendente pergunta, quer CPF na nota? Vamos explicar melhor para o pessoal de casa o que é esse CPF na nota, qual a importância disso para o consumidor e para o Estado? Do ponto de vista do consumidor, ele, além de fazer jus a esse desconto no IPVA, ele, como cidadão, ele tem disponível também, no programa da nota fiscal, ele tem todo o estoque de compras que ele fez. Se ele precisar em um momento para garantir uma reclamação, ele pode buscar lá no site da nota fiscal goiana e imprimir esse cupom como um comprovante da sua aquisição. Do ponto de vista do Estado, o Estado, ele tem toda a estrutura estatal, ela é suprida pelos recursos que advêm do tributo. Então, sempre que a gente adquire um produto, tem uma série de tributos estaduais e federais e municipais, e esses tributos é quem bancam toda essa estrutura de segurança pública, de educação, de saúde, de infraestrutura, de rodovias e os demais serviços que são prestados pelo Estado para a população. Secretário, a questão da... Eu queria que o senhor trouxesse para a gente também um parecer em relação à arrecadação do Estado hoje, né? A gente imagina que com a pandemia até muitas pessoas diminuíram a renda e podem ter se tornado inadimplentes. Como é que está a situação hoje? A gente... Vocês receberam a gestão numa situação fiscal muito difícil. E hoje, como é que está? Mariana, nós tivemos um bom desempenho da arrecadação nos últimos dois anos. E, por incrível, para nossa surpresa, a economia goiana, ela vem respondendo de forma muito rápida após um período de crise forte que aconteceu nos meses de abril e maio, tendo em vista a pandemia e esse processo de restrição da movimentação das pessoas, fechamento de estabelecimentos. Mas, a partir de julho, a gente percebeu um movimento de retomada da economia que tem sido intensificado e tem sido mantido. O que nos dá esperança de que a gente possa ter, no futuro bem próximo, um desempenho melhor nas contas públicas. Mas, ainda assim, a conta pública tem dificuldade, você tem um orçamento deficitário. É uma situação que vai demandar ainda alguns anos de ajuda, de uma situação de você ter que conter alguns gastos e buscar aumentar a receita para que haja espaço para cobrir esse déficit. Ainda há um passivo de despesas de anos anteriores que ainda não foram sanadas, tendo em vista que somam uma grande monta. O que a gente pode dizer é que a gente está em um caminho de buscar uma solução mais rápido. E esse caminho está sendo desenhado. Ok. Subsecretário, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Tenha um excelente dia.